Motorhomes tão grandes que fazem mansões parecerem pequenas. Celebridades costumam fazer compras extravagantes, mas esses Motorhomes são totalmente insanos. Aqui estão os 15 maiores Motorhomes de celebridades. Número 15. Will Smith. Depois de passar seus 20 anos como novo príncipe de Bélar provavelmente não é surpresa que Will Smith se acostumou com as melhores coisas na vida, e quando se trata de seu Motorhome, ele realmente não poupou despesas. O trailer de 2 milhões e meio de dólares que ele chama de calor, foi construído sob encomenda por Anderson Mobile o status e garante que não importa onde ele vá ou em que sete de filmagem ele esteja ele sempre viverá uma vida de luxo. É uma casa de dois andares. De 53 pés de comprimento que é tão grande que tem que ser rebocada por um caminhão. E era horrível nas ruas de Nova York quando ele estava filmando um filme que os moradores locais o forçaram a mudá-lo para um estacionamento privado próximo. Dentro dele tem uma cozinha com armários de cerejeira italiana, janelas em arco em estilo de igreja e uma tela de projetor de 100 polegadas com pouco mais de 1.200 pés quadrados de espaço. Ele também tem uma sala de maquiagem e uma sala de jantar com banho. Há vapor. E tem até seu próprio satélite no telhado para mantê-lo conectado ao mundo. Número 14. Motorhome de Genvin Stefani. Como a cantora principal, sem dúvida, um estilista é uma popular juíza de show de talentos da TV. Genvin Stefani não tem a chance de passar muito tempo em casa. Então faz sentido ela investir em uma casa móvel. Mas seu trailer é maior e mais luxuoso do que a casa principal da maioria das pessoas. Começando com o estilo de lenha. A estética exterior do veículo é bem padrão com linhas diagonais marrons e castanhas. Mas quando você entra, percebe que ela pensou em cada centímetro quadrado. Elegante esquema de cores preto branco e cinza metálico. Há piso de mármore e bancadas em grandes sofás brancos confortáveis. Cozinha compacta. E claro, um wine cooler enquanto o quarto é mais confinado do que a espaçosa área de estar. Ainda parece uma suíte de hotel cinco estrelas e a cama pode ser ajustada dependendo do número de pessoas. De estar nele. Se você tivesse um lugar como este, você ainda precisaria de uma casa permanente. Número 13. Dolly Parton Perua Cigana. Dolly Parton tem uma longa história com trailers. Uma lendária cantora country gostava de viajar com seu marido e desde 1960 tem comprado ônibus antigos para ser convertido. Um dos mais famosos foi um antigo ônibus de turismo chamado de Vagão Cigana. Que agora está em exibição em Hollywood no Tennessee. Construído em 1994 pela Prevostka Incorporado. Custava 750 mil dólares e era o top de linha na época dolly preferia ficar nele enquanto estava em turma em vez de. Hotéis e disse que preferia até mesmo a qualquer uma das casas que ela tem e quanto mais você ouve sobre isso. Mais você percebe porque o quarto principal é decorado com rosa também. Beliches para qualquer família que está visitando um amário que é dedicado apenas a perucas, dois chuveiros, uma enorme cozinha, uma área de estar e uma sala de maquiagem. Tudo com motivos de borboletas e em todo ônibus foi finalmente aposentado em 2009 com 600 mil milhas no relógio. Que dá uma ideia de quanto ela usou no motorhome de Mariah Carey. Número 12. Como uma das estrelas de maior sucesso das últimas décadas. Não há nenhum lugar que Mariah Carey não tenha tido a oportunidade de se apresentar e com tanto viagens ela decidiu comprar um trailer luxuoso para ter certeza de que sempre se sente em casa a um custo de 1,8 milhões de dólares. É uma das motorhomes mais caras do mundo e você não vai acreditar no que ela ganhou com um veículo de 18 rodas se expande horizontalmente a 60 pés de comprimento e verticalmente para revelar uma sala de dança. No segundo andar incrivelmente, uma vez aberto o andar térreo tem espaço para até 50 pessoas no lounge de 15 pés de comprimento que custou 7 mil para projetar e tem uma TV de 65 polegadas e som surou alto-falantes instalados nas paredes a um espaço dedicado para maquiagem com uma cadeira e um grande espelho de maquilhagem que tem uma TV atrás. Caso ela sinta que está perdendo seus programas mais recentes a cozinha completa feita de madeira, mármore e granito wood, seria um ótimo complemento. Para qualquer casa com uma geladeira com forno de convecção e um filtro de água de 5 mil dólares a tração principal, embora seja o espaço do clube que você acessa pelas escadas de mármore preto com TVs em cada extremidade, há uma pista de dança com roda corida e faixa iluminando ela pode começar a festa onde quer que seja. Número 11. John Mayer viajante da terra. John Mayer é conhecido por viajar pelo país para se apresentar para multidões esgotadas. Mas ele também gosta de viajar off-road para viagens fora de casa. Então ele comprou o perfeito veículo para fazer isso em 2015. Ele revelou aos fãs que havia comprado um Etroamer 15 LTS feito à mão pela empresa no Colorado. Esses veículos de 7 toneladas são baseados no chassi de um Ford F-550 e irão impressionantemente a qualquer lugar em um veículo off-road pode com 26 pés de comprimento e um motor V8 de curso de potência que produz 300 cavalos de potência e 660 libras-pés de torque. O modelo básico custa cerca de 280 mil dólares. Mas é mais parecido com o LYL e foi para todos os upgrades também a parte traseira não é tão espaçosa quanto alguns Moto Home. Mas está certamente a acomodação mais luxuosa que você. Poderia obter enquanto dirige por rios e vales a grande cama de casal fica acima da cabine do motorista uma acomodação totalmente equipada cozinha e muito espaço para a família se sentar ao redor pode, claro, ser totalmente personalizado. Então você pode imaginar o que alguém como prefeito terá feito com seu motor home Jeff Daniels. Número 10 Jeff Daniels é provavelmente mais conhecido por dirigir um carro com cachorro e gatos e mais sábio. Mas na vida real, ele é um dono de RV Ávido. Algo desempenhou um papel importante em sua aceitação de seu papel no RV do filme. Ele adora tanto que para a estreia do programa de travessa a redação em vez de voar de sua casa em Michigan para lá ele fez toda a viagem de 2 mil milhas em seu motor home e enquanto o show estava filmando ele viajou entre as locações também. Uma vez dizendo que você não pode Se chamar de americano até que esteja por trás do volante de um trailer ele tem um veículo prateado de 42 pés um Gulfstream Tourmaster ele não usa apenas para viajar. Mas também tem um canal no YouTube dedicado a dirigir por Michigan enquanto compõe e executa músicas em sua guitarra. Número 9 Jamie Fox É um dos aficionados por RV mais surpreendentes e ele deu tudo de si com um que custa mais de 1 milhão de dólares construído por Anderson Mobile status é tão pesado que tem que ser rebocado por um semicaminhão, mas ele raramente o move de qualquer maneira. É usado como cenário para seu roteiro de talk show online, onde ele fala com celebridades sobre suas experiências com convidados, incluindo Terok, Denzel Washington e Melissa McCarthy, pois é adequado para falar com pessoas desse calibro. O interior do trailer está equipado com um cinza ganso bar, que, claro, está totalmente abastecido, bem como um piano e um deslumbrante sofá de veludo azul onde ele conduz suas entrevistas. O interior é tão espaçoso que ao assistir ao show você ficaria preocupado. Sentei ao perceber que foi filmado dentro de um motor home em vez de um estúdio adequado antes de seguirmos em frente. Certifique-se de assinar o Top 5 com notificações. Número 8 Ashton Kutcher Quando Ashton Kutcher assumiu o papel principal em dois homens e meio ele foi empurrado para a posição de um dos atores mais bem pagos e de alto nível da TV. Certo você está morando em uma casa de praia em Malibu. Trabalhar no set envolve muitas horas e para se manter confortável quando ele não era necessário. Ele deu-se a um RV luxuoso onde ele poderia passar seu tempo ocioso. O veículo de dois andares que custou 2 milhões de dólares tem 53 pés de comprimento e 17 pés quando totalmente aberto. Tem um espaço interior total de cerca de 1100 pés quadrados e vem equipado com dois banheiros, uma ampla sala de estar dois quartos, uma suíte de conferências, uma cozinha e uma escada em espiral. Também há sete grandes telas de plasma que, além de serem usadas para entretenimento, são conectadas a câmeras de segurança ao redor do trailer que são ativadas a qualquer hora. E anda perto e tudo é decorado com elegantes painéis de madeira de carvalho nas paredes de granito e mármore em toda a cozinha e banheiros. Número 7 Motorhome de Kelly Pickler depois de terminar em sexto lugar na quinta temporada do American Idol. Kelly Pickler desenvolveu uma carreira musical de sucesso e até mesmo dançando com as estrelas. Sua carreira não só lhe rendeu muito, mas também significa que ela está constantemente em movimento. Então ela decidiu que a melhor maneira de se sentir em casa o tempo todo era comprar um trailer e ela definitivamente o fez seu conhecido como Fy. O motorhome Tiffin tem piso de madeira e cada peça de mobília branca. Ela espalhou em cima de uma máquina de gelo e também tem um canil para todos os seus cães. Mas sua característica favorita no veículo é o armário de sapatos feito sob medida que tem seis prateleiras de sapatos de salto alto. Ela certamente se certificou de que está preparada para cada ocasião. Mas você não faria se pudesse. Número 6 Matthew Coconut A estreou a internet no CCD28 a canoa. Matthew Coconut é um grande nome em Hollywood desde os anos 90, embora você possa pensar que ele fica em casa na praia, afinal ele mora em Malibu. Ele também adora a vida na estrada que ele não tem exatamente a experiência usual, porém, porque quando ele vai em viagens de cross-country, ele o faz em seu customizado astrão internacional CCD. O veículo de 28 pés contém uma cozinha, uma mesa de jantar que funciona como uma escrivaninha, um banheiro e um chuveiro quarto que por causa da cor dourada e do teto redondo ele chama de favo de mel ao mantendo a parabólica no telhado uma churrasqueira para usar onde quer que ele estacione um banquete personalizado e muitos racks e uma rede de teto para segurar todos os seus livros quando ele estiver no caminho para promover filmes. É provável que ele o faça com a canoa e também dirigir a sua produtor a partir dela. Ele planeja ter uma frota inteira deles em tamanhos diferentes para sua família e membros da tripulação usarem e um dia quiser possuir uma estreou um hotel. Número 5 Estúdio de música móvel de Timbelã às vezes um ônibus de turismo com sofás confortáveis. Um quarto, uma cozinha e banheiro não é suficiente para as celebridades quando estão na estrada e não querem ser sufocadas. Criativamente Timbelã surgiu com uma solução incrível em 2008 ele fez uma parceria com a Verizon Wireless para criar um álbum dentro de um ônibus onde ele dirigia para diferentes cidades para se encontrar com artistas que moravam lá. Logo após esta experiência ele precisava de um para si mesmo e instalou um estúdio de gravação de última geração. Por fora parece com qualquer outro ônibus. Mas uma vez que você entra, você vê quanto esforço foi investido em seu design. Como seria de esperar, a tecnologia está na vanguarda de como ele foi montado e certamente não faltam televisores em todas as partes. Sofás personalizados muito espaço para relaxar, mas a verdadeira estrela da atração é onde a música é feita em torno de um console de matriz lógica de estado sólido que tem tudo o que precisa para produzir faixas com qualidade de estúdio, e tem até uma cabine de voz à prova de som que tem um Nilman 87. Microfone de ouro. Número 4. Van Diesel. Customizado motor home personalizado não há dúvida de que Van Diesel se tornou uma das pessoas mais influentes e bem-sucedidas em Hollywood, e como você esperaria para alguém que tem tal amor por veículos e tecnologia. Seu motor home é um corte acima do resto trailer de 1,1 milhão de dólares tem 1110 quadrados de espaço interior, em dois andares e ele gastou 70 mil dólares em tecnologia para obtê-lo, incluindo TVs de tela plana 3D e um satélite para manter o entretenimento em stream. Durante seu tempo ansioso, há uma sala de mídia, um escritório privativo, e, como um homem de família, uma parte do andar de cima que foi convertida em uma área de recriação infantil, e, claro, um quarto, dois banheiros e uma cozinha totalmente equipada com superfícies de granito que fornece um ambiente tão confortável que este RV viajou com diesel por todo o mundo que ele vai estando geralmente está nos Estados Unidos. Ele foi enviado para Porto Rico para filmar para os velozes e furiosos da Inglaterra e em muitos outros lugares. Surpreendentemente requer oito pistões e oito toneladas de pressão para elevar o piso superior e há até um teto solar no convés superior que pode ser aberto, com apenas um clique de um botão. Número 3. RV de Robert De Niro. Durante as filmagens para conhecer os futursos, Robert De Niro aparentemente se sentiu em casa no RV que foi usado tanto que ele investiu em um novo para si mesmo, o qual ele agora usa enquanto está no local para filmagens futuras. Bem como para fugas rápidas em uma entrevista recente, ele disse que, como a viagem aérea não é confiável, ele prefere ter controle total sobre ambientes familiares enquanto se desloca de um lugar para outro. Por um custo relativo de 2 milhões de dólares, seu veículo de dois andares tem mais de 10 televisores de plasma e uma sala de projeção dedicada no último andar que pode acomodar até 30 pessoas, embora as coisas que ele mais ama nele e a cama postulipedique. Customizada no quarto luxuoso, o banheiro privativo, a sala de estar com sofás projetados e o termostato que mantém o interior na temperatura que ele quiser, não importa como esteja o tempo lá fora, enquanto na vida real ele pode não ser tão real. Como personagem no Movie Jack, ele pegou o que aprendeu com a experiência no set de filmes e se tornou maior e melhor do que praticamente qualquer outra pessoa no mundo do trailer. Número 2. Brad Pitt. Como um dos rostos mais reconhecíveis nos valores de Hollywood Brad Pitt, sua privacidade e tempo sozinho e com uma família tão grande ele tem um motor home de 1 milhão de dólares com uma quantidade quase inacreditável de espaço trailer de 48 pés de comprimento que tem que ser puxado por um caminhão e se estende de maneira quando está parado para aumentar as salas. Ao passar pela porta da frente você se depara com uma cozinha profissional que custa 60 mil dólares para instalar e é completa com geladeira engutida e lava-louças, um fogão e bastante espaço para preparação nos balcões de mármore. Ao lado está a sala de estar com uma grande mesa de jantar, uma tela plana gigante e um sofá de couro de 3 metros de comprimento que é tão grande que ele e seus seis filhos têm espaço suficiente para se sentar confortavelmente. Uma porta de correr leva a seu quarto. Privado. Onde há uma cama queen size e uma grande mesa onde ele fazer seu cabelo e maquiagem. No final de um longo dia. Ele tem um amplo walk-in chuveiro e tem espaço suficiente para duas pessoas é o mais próximo que você vai chegar de uma casa sobre rodas de verdade. E provavelmente explica por que ele sempre parece tão renovado na tela. Número 1. Do produtor de Simon Cowell com o mais famoso talento da TV. O juiz do show e um dos produtores musicais mais influentes do mundo, Simon Cowell, passa muito tempo viajando entre as audições, em vez de ficar em um novo hotel todas as noites. Ele leva seu motor home de 2 milhões de dólares, com ele conhecido como super produtor. Surpreendentes 30 toneladas. Enquanto é o mesmo desenho exterior que o que vai mostrar seu interior é muito diferente existem dois quartos e casas de banho. A casa de banho principal toda é em granito. Por exemplo, tem a sua própria banheira independente. Existe uma sala de cinema no piso superior com um ecrã de 100 polegadas. Há pisos de mármore em todo o espaço. Há escritórios de produção dedicados à sua equipe as janelas em arco. Todas têm vidros que podem ser pintados com o toque de um botão nas telas sensíveis ao toque. Tem uma cozinha totalmente equipada com armários de cerejeira e uma área de maquiagem na parte superior. No andar há também um. Bar para entreter os hóspedes com um satélite no telhado garante que haja sempre muito entretenimento na série de telas de TV de 50 e 37 polegadas e aparentemente contém 150 mil equipamentos. Incluindo uma luva eletrônica e uma tela de TV dedicada que ele pode usar para entrar em contato com seu médico da força aérea. É o único veículo no mundo com uma configuração médica tão sofisticada. O que só mostra o quão importante juiz que ele é. No entanto, o sossego do produtor é o motivo pelo qual. Ele está sempre tão afiado no set de gravação, mesmo depois de ter filmado por incontáveis horas todos os dias e parece ter sido um dinheiro bem gasto. Inscreva-se no Top Fives para mais, e confira alguns de nossos outros vídeos aqui no canal.